Bom dia, ouvintes da DBC. Realmente hoje à noite, às 19h30, nós teremos audiência pública, nós provocamos junto ao presidente da Câmara há um tempo atrás, para que seja esclarecido as pessoas, as famílias envolvidas nesse, eu diria até nesse crime que já foi apurado, inclusive, em inquérito policial presidido pelo Dr. Maurício Dota, para que as famílias tenham uma informação precisa dos órgãos que cuidam do cemitério com relação a esse caso tão grave, essa denúncia tão grave que houve. É um caso antigo, conforme já dito, mas nós precisamos sair do aspecto de boato. Então, a audiência pública vai ser para deliberar sobre esse assunto. Nós convidamos algumas autoridades, como o Dr. Maurício Dota, que é o delegado responsável pelo próprio inquérito, o Dr. Mizuno, que é o promotor de justiça, o Dr. Zanetti, que é do jurídico da Prefeitura também e, por fim, o Carlos Tararico, que é o nosso responsável pela gestão hoje do cemitério. E o grande objetivo é trazer a sociedade para a Câmara Municipal para discutirmos, para que eles tenham a verdade de todos os fatos através das próprias autoridades convidadas para esse fim. Salientando que o mistério da audiência não é investigativo, não é para apurar culpados, e sim para esclarecer as famílias que, quando alguns chegaram ao cemitério, não encontraram mais lá os restos mortais dos seus entes queridos. Então, nada mais do que as autoridades constituídas e envolvendo o nosso legislativo aqui para levar à sociedade as informações corretas com relação a esse caso tão grave. A audiência hoje, 19h30, na sede legislativa. Perfeito. Hoje, às 19h30, a partir das 19h30, na sede, na sala de sessões da Câmara Municipal de São Carlos. Todos os cidadãos estão convidados a participar e, principalmente, aquelas famílias que, supostamente, foram lesadas ou que não encontram mais, não estão encontrando mais os restos mortais dos seus entes queridos que estariam ali nos túmulos das famílias. Então, é para esclarecimentos desse assunto que nós estamos convidando as autoridades aqui para que a sociedade tenha, sim, um esclarecimento desse fato. Jornal TBC Web Jornal TBC Web